Eu tenho que levantar a cabeça Eu já estou saturado de andar olhando pro chão Já dizem que eu sou um pobre coitado Que eu ando sujo e rasgado, fumando guimba do chão O meu almoço é um pirão de farinha E um copo d'água que às vezes tomo em alguma tendinha No mau relento, na ponte dos marinheiros Calçada é a minha cama, tamanco meu travesseiro Eu tenho que levantar a cabeça Eu já estou saturado de andar olhando pro chão Já dizem que eu sou um pobre coitado Que eu ando sujo e rasgado, fumando guimba do chão O meu almoço é um pirão de farinha E um copo d'água que às vezes tomo em alguma tendinha No mau relento, na ponte dos marinheiros Calçada é a minha cama, tamanco meu travesseiro E a minha cama, tamanco meu travesseiro Calçada é o meu almoço E aqui vai ajudar as coisas trocas E a minha cama, na ponte dos países Calçada é a minha cama, moro no almoço E lábora tá a cabeça, moro no almoço E aí vai ajudar as coisas trocas E aí vai ajudar as coisas trocas